Por que algumas mulheres na perimenopausa respondem a suplementação de soja e outras não? Soja contém isoflavonas. Dentre as isoflavonas, nós temos principalmente a daidzeína e a genisteína. No intestino grosso, a daidzeína é convertida lá pela ação da microbiota intestinal em S-equal. Ou seja, o S-equal é o metabólito da isoflavona daidzeína da soja, que é produzido naturalmente por bactérias intestinais após o consumo da soja. O S-equal é o metabólito mais importante, porque ele é quimicamente muito semelhante ao estrogênio. Ele consegue agir em receptores alfa, em receptores beta estrogênicos. O problema é que nem todas as mulheres conseguem produzir o S-equal. Somente 30% a 50% da população humana consegue sintetizar S-equal a partir da daidzeína. Ou seja, vai depender também da microbiota intestinal do hospedeiro. Da microbiota da pessoa que consome isoflavona. Além disso, o metabolismo da S-equal também pode ser influenciado por questões genéticas. Por isso, nós temos os chamados bons produtores de E-equal e os maus produtores de E-equal. E principalmente, aqui no acidente, o número de produtores de E-equal é bem menor do que no oriente, nos países asiáticos. E é por isso que algumas mulheres têm alívio dos sintomas da menopausa com as isoflavonas e outras não. Porque provavelmente não são boas produtoras de S-equal. Então, vamos lá.